Temos uma partida a rodar, é isso, segunda semifinal aí, Patrick Fernandes versus Bruno Ears, dois jogadores aí de grife internacional disputando essa vaga na grande final. E aí, Patrick com seu Izet Fenix, o Brunão com seu Sultai Ultimato, os dois jogadores aí lutando por essa vaga, Patrickão lutando pra defender o seu título, e o Brunão vindo aí no seu primeiro Arena Legends, vamos ver se ele consegue bater o último campeão e ir disputar essa final com o Giggs aí, que já se classificou na outra semifinal, vou dar. Exatamente, se a gente ainda falar do Ryan Giggs, então a gente tem completamente top 3 jogadores internacionais aqui no nosso evento, outro patamar de evento, então vamos lá. pra esse jogo, eu achei a mão que o Patrick deu keep razoável, vai com o Ofumegante, eu não gosto muito dele aqui, porque o deck do Bruno é basicamente remoções, e ele consegue fazer ou explorar, ou growth battle e remoção, mas não, ele só rampou mesmo, mas tem bastante tempo, mas ainda é uma mão com iteration, é uma mão que consegue arrumar muita coisa, e joga uma Fenix pra mão, por exemplo, pra terreno e tal, etc. Então tem um desenvolvimento legal aqui pelo lado do Patrick, então não é de todo condenado, e como eu falei, se ele achar alguma das anulações dele, a coisa melhora muito, e ele vai cavando bem pesado, já que ele tem um finale ali, e com o finale ele consegue flipar, fazer as mágicas, trazer a Fenix, então tem 7 de dano vindo ali na volta, mais triggers. Perfeitamente, a decisão aqui é quem é a duplinha que vai pro cemitério junto com essa Fenix, se é Passagem Fabulosa, se é o outro terreno modal, por aqui é a Passagem Fabulosa, que vai de base pro cemitério junto com essa Fenix, e agora sim, o turno do Bruno aí, que vai, como você bem disse, já rampou no último turno, não tem muita dificuldade, como você bem falou também, pra eliminar esse ovo, então eu acho que ele vai estar até um pouco tranquilo ali, enquanto esse ovo não estiver próximo de flipar, mas quem vem aí é a Tranca Rua, né? Exatamente, o rabo de seta, o caduzinho do oitavo, pra quem joga de Fenix, inclusive achando empurrão fatal, né? Então a Tranca Rua aqui, o caduzinho do oitavo, o rabo de seta, o Eustácio da padoca dessa match, porque o Fenix não consegue comprar as suas, não consegue comprar uma carta a mais, o cara consegue fazer aqui o final, e dar aquela agilizada, e isso vai gerar os triggers, etc, mas piora muito a situação, né? Ele tem que tirar, o grande ponto do Fenix sempre foi assim, ele consegue fazer uma presença de mesa, sem perder muito valor, ele tem que usar todos os triggers nela, então acaba ganhando essa vida, pra manter o valor do deck, mas sai bem ali o ovo fumegante, vai trazer uma Fenix, mas perdeu um pouquinho do seu valor, o Patricão da massa, e teve que gastar parte do dano na Narset, se não era de base pro Fenix. É, mas olha só, no ruim, no ruim aqui, ele já flipou o ovo, já trouxe a Fenix, já carimbou ali, sete de dano pra cima da Orelha, a gente sabe que a Orelha vai ter muita resposta pra resolver essas criaturas da mesa do Patrick, né? Mas querendo ou não, eu acho que pra condição que ele tinha ali, né, de ter uma Narset travando muito a mesa, ele até que conseguiu dar um... ele conseguiu ter uma saída ali bem ok, né? Sim, sim. E aqui o Patrick tá, então, já com o famigerado counter, né, que eu comentei que é tão importante, o Bruno tá entrando no turno muito importante dele, né, que é o set, onde vai ter ultimato, pode jogar turno extra, então, o Patrick tem que passar aberto, e aí, por exemplo, no próximo turno ele pode tentar cavar e achar mais uma Fenix, vamos ver como é que ele vai fazer. Ele pode forçar só, e tomar o counter, no próximo turno forçar de novo, mas vai... é agora que é o turno, né, de... porque a gente fala Power Spike, né, o turno de poder do... do ultimato, então resolve esse turno extra, o Patrick não quer tomar ultimato, né, provavelmente esse counter tá escrito ultimato, então ele não vai soltar pra mais nada, vamos ver como é que vai ficar aqui, o Bruno ganhou um, né, um continue razoável, ele pode só bloquear ali o... a Fenix uma vez, depois uma segunda vez, e é isso aí, vem o ultimato, o Patrickão acerta o counter, e, né, o Bruno foi naquela tática do se tiver mostra, só passa, então vai e compra outro counter, nossa, nossa, sim, agora tem também, ele compra outro counter, que beleza, o protege do segundo ultimato, mas aqui também o Bruno conseguiu, dar uma boa travada com esses dois Bentivis aí, que pararam o Arara, né, os Bentivis ali estão travando a mesa, eles podem ganhar dois turnos, então é como se fosse um turno extra, mais dois turnos, e ó, Gargarott chus trunco, Gargarott, então é o Eldor Gargarott, essa carta, cara, se ficasse na mesa, o Patricão não tinha o que fazer, mas é, agora é a força, agora é onde o Sultai começa a mostrar a força, porque, é, começa a fazer bomba em cima de bomba, então, é, agora é ultimato, 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 e Gargarott e afins, então, o jogo vai ficando meio, meio estranho aqui, tanto que o Patricão não achou o counter, eu tenho a ideia de estar pensando, cara, eu tenho que, eu tenho que forçar alguma coisa, porque se eu der mais um turno pra ele, não tem muito o que fazer, e é a linha que ele vai, então vai mandar, acho que ele pode mandar um considerar antes, pra cavar um pouco, se bem que não muda nada, porque manda pro cemitério do mesmo jeito, mas é, vai de considerar antes, acha outro pássaro, então, três Bentivis entrarão, nessa mesa, isso e não achar mais um, né, quatro Bentivis, o rolê vai ficar complicated, e aí a gente chama outro, né, outro, olha lá, ganhei uma remoção ainda, e aí a gente chama, né, o outro, grande grupo de interprets, os Beatles, porque daí o Oreia precisa de help. É, meus amigos, agora vão ser, três Fenix na mesa, ele vai conseguir, com essa remoção, tirar um passarinho, então já não tem aquele, bloque duplo, né, que poderia, resolver uma das Fenix, vai ter que fazer aquele, famoso, champ block, e são três Fenix aí, nove de dano na mesa, pro Patrick, colocando aquele, coloque final na orelha, só que Fatal Push, vem pra cima dele, perdeu, um dos passarinhos, então ativa esse Fatal Push, ali no modo secreto, não, modo revolta, e agora, o champ block, é real, então só três de dano, tão passando aqui, tem duas cartas na mão, é agora ou nunca, o turno do Oreia, hein. Hum, mandou Scholar, ele pode mandar Ultimato, Scholar é uma carta fantástica, nesse deck, ele permite você combar, com turnos e tal, então agora vai, de Ultimato, e vai ser, o Patrick terá algumas escolhas, nem todas elas, muito agradáveis, Epifania, muito interessante, porque Epifania pode copiar, Scholar de novo, então é, é bem difícil, é, se ele tiver um turno extra, ele consegue, cavar mais ainda, então, escolhas complicadas aqui, Patrick, o Sultai fazendo, o que sabe fazer, de melhor, que é jogar bomba, em cima de bomba, na partida. É, é isso meus amigos, Patrick tem que fazer uma escolha agora, muito difícil, né, ou corre pro mato, ou corre pro morro, e nenhuma das duas opções, parece ser muito plausível aqui, muito boa, pro nosso Patrick, já que representou aí, a seleção brasileira, na Copa do Mundo de Magic, né, já foi campeão nacional, cara, que ano passado brilhou, cara, uma coisa muito legal assim, né, de se destacar, o Patrick, cara, já teve na premiação, é, uma das premiações mais importantes, dos esportes, aqui no Brasil, né, que é o Premium Esportes, da Globo, o Patrick, já foi nomeado, né, então representou muito bem, o Magic, lá no ano, muito bom que ele teve, então assim, é o cara que realmente, é, é, representa muito bem, a comunidade Magic, aqui no Brasil, né, a comunidade Magic competitiva, né. Sim, 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 não, o Patrick é um cara que tá há muito tempo aí, ele, é, é, já fez stream e tal, mas é um jogador fantástico, e é um cara assim, é, às vezes a galera, pô, como é que eu vou entrar no competitivo, e tal, cara, troca uma ideia com o Patrickão, tá ligado, tipo, o Patrick é um cara sensacional pra conversar, é, é, é um desses grandes amigos que o Magic traz, assim, então, troca uma ideia, tal, que ele é, ele é um cara bem bacana, e, e vale muito a pena conversar com o Patrick sobre o Magic competitivo, ele manja muito, e é um cara muito legal também, além de ter resultados incríveis, ele entende o que é ser um jogador de Magic profissional, né, tem top 8 ali no, no finals, tal, e, mas, né, nesse exato momento, ele está em maus lençóis, em maus lençóis, contra aí o nosso Bruno Oreia, que tá aí com apenas 5 de vida, teve ali uma ameaça muito grande no último turno, porém, ele conseguiu reverter a situação, né, conseguiu dar uma segurada, uma travada nessas fênix, e tá vindo agora, pra aquele plano que você falou, parece que vai copiar, esse bicho aí, ô, rodar. É uma jogada que, que dá muito valor, assim, né, quando, você usa o Scholar justamente pra isso, porque você começa a gerar valor, 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 daí você repete a jogada, de novo, 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 então é, tipo, ele vai fazer uma linha de bloqueadores gigantesca, e é muito difícil, porque o Patrick passar por essas cartas, né, o Oreia tá pensando muito, né, na jogada, porque não é, não são jogadas fáceis, então ele, ele tá vendo exatamente como é que ele vai fazer, então ele pode pegar a Epifania de novo, ele pode copiar, pegar outra mágica, e aí ele ficaria, tipo, com três criaturas 5 barra 5, travando a mesa, e vai ficando um cenário bem, bem complicado, ele pode voltar uma Fênix também, então, o cenário não é dos melhores, aqui, pro Patrick, né, a grande força desse deck, o Ultimato, ele é o clássico, aquele ramp, que vai fazer jogadas gigantescas, né, o ramp control, que apareceu muito nos últimos anos, no Magic no geral, né, não só no Standard, e teve cartas puxando isso, né, como o Uro, como o Manaf, e tal, e com o Ultimato, o deck faz exatamente isso, lembrando que esse tipo de lista, né, com o Scholar, apareceu mais pro começo de ano, num qualifier histórico, lançado pela galera da Channel Fireball, que jogou o, a extinta Magic Pro League, né, eles que falaram por isso, olha o que ele tá fazendo, e tal, e tal, e turno essa, e tem 17 de dano, ele tem 17 de dano, 17 de dano, vou encarnar o tiozinho do GNT falando do ator pornô, 17 de dano, então é, é muita pancada, sim, será que ele consegue fechar agora, nesse turno, cara, ele fez 3 Scholars, conseguiu fazer as Epifanias Sublimas, e depois fez a Epifania de All Rounds, é muita Epifania, pra um jogador só, ou o Rudar? Exatamente, ele aqui, ele, assim como o filme Lucy, ele chegou a 100% da inteligência dele, e virou um, pendrive humano, um pendrive humano, exatamente, eu nem lembrava, porque ninguém usa pendrive em 2021, mas é, um pendrive humano, você também sabe o que é enciclopédia Barça, né querido? Eita cara, é de graça, não tinha essa necessidade, mas tudo bem, né? Eu tô te devendo, desde que você falou isso, sobre eu usar Facebook, Ok. Então, ele tem, e faz mais um ultimato, então cara, é aquela coisa, não é um combo que mata, né? Como Splinter Twin, etc, mas ele começa a ganhar tanta vantagem, que o adversário simplesmente não faz nada. Ele meio que mata de desgosto, a gente poderia dizer assim, né? Maldade. É o gosto da paciência dos jogadores profissionais, Patrick tá ali, com sorriso, sabe que, né, é o que espera, o que aguarda, o destino pra ele aí, né? Agora vem aí, três opções também, é interessante, na setinha, mais um explorar, é, o Totsize, pra resolver alguma coisa que tenha na mão do Patrick, não tem muita coisa ali na mão dele, que possa fazer tanta diferença, né? Então vem aí pra cima, com esse capturar pensamento, vem com esse explorar também, então vai comprar carta, vai olhar o que tem na mão do Patrick, e vamos ver aí, foi a três de vida, meu amigo. Enquanto tem vida, tem jogo, né? Porque três de vida, mais aquilo, eu acho que ele não vai conseguir resolver esse turno aqui agora, então ele vai, provavelmente, fazer algumas contas aqui, pra jogar safe, e fechar o jogo no próximo turno, né? Tem uma linha de ataque bem agressiva, que é bater pelo menos 10, a mais agressiva, obviamente, é bater com, tipo, os três Scolors, e boa. Mas se ele bater 10, significa que no próximo turno, Patrick já veio que é obrigado a bloquear, então muda bastante as linhas, mas tem também você ser bem defensivo, bater, tipo, só 5, bater 6, mas de qualquer jeito, também é um ataque muito bom na volta, se por exemplo, a mão do Bruno for só emoções, ele pode não soltar agora, passar, e no próximo turno soltar várias emoções. Perfeito. Então, ele selecionou muita carta nesse game, então, ele pode tranquilamente voltar cheio de emoções, etc. O Patrick precisa achar alguma coisa, e ele acha uma canalizadora. Uma canalizadora que, convenhamos, não resolve muita coisa aqui agora, então vai pro looting, e aí, meus amigos, encontra outro terreno, e mais um horrível, novinho ali que, né, a essa altura do campeonato também, poderia ajudar, se já fosse um dragãozinho, né, pra poder dar aquele, aquele dano com as mágicas, mas até esse ovo virar dragão, eu acho que o orelha, já vai tá no, já vai tá na final, né, até esse ovo virar dragão. Então... É, não, não tem muito tempo. Aqui, tipo, se Bruno tivesse batido com o, 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 o token, ele ia ter algo muito próximo, um pouquinho mais próximo de letal, por conta de uma conta, tipo, duas emoções já, já bastariam. Mas o Bruno pode caçar bastante, se ele achar três emoções, e ele tá cavando bastante o deck, ele consegue ganhar, e na dúvida, né, ele vai empurrando mais ações, o clock do ovo ainda não começou, então, o Bruno tem, tem algumas chances, bem interessantes, aqui, vamos ver, ele vai bater com uma só, como o Patrick não tem mágicas, ele, eu pensei que ele podia ser, até um pouco mais conservador, no, no, no bloco, mas não, ele joga tudo, ele pensando, bom, se eu comprar mágica, eu posso, por exemplo, ligar, né, uma sequência boa, inclusive com o fumegante na mesa, e eu já levo a permanente do meu adversário, a minha volta, e, né, eu tenho uma partida acontecendo, mas, é, já começa a ficar, é o Fênix jogando, né, um pouco mais desesperado, para esse game, então, vamos, vamos, vamos ver como é que vai ficar, depende tudo do, do Duraldo ou Patrick, se ele não comprar uma mágica, é, é bem desagradável para ele, como é que o jogo vai se desenvolver, basicamente, ele, ele, ele quase concede o jogo, ó, Coutivete, que carta da hora, Que beleza, cartinha da hora, muito conhecida aí, do, jogadores de, de Commander, né, e, olha aí, veio aí, finalmente, a, a, quarta Fênix, que vai entrar no Hardcast, mas, talvez, venha só para, para ganhar, talvez, mais um turno, né, sim, a, é, 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 aquela coisa, tipo, o, ela, obviamente, é um bom draw, mas, ele precisa achar mágica, ainda, de qualquer jeito, tipo, é, vão bloquear, bloquear, mesmo que tenha duas emoções, ainda está no game, e, e, o Patrick está pegando aquela parte que é muito chata, desse tipo de deck, ramp, que é, quando você precisa comprar, basicamente, qualquer coisa, que não seja, tipo, terrenos, e você compra cultivar, que é, um terreno, então, não consegue evoluir o jogo, e, e, tem que passar, não sei se ele vai fazer alguma coisa para agora, e, acha, mágicas, então, o Patrick pode, por exemplo, refazer a mesa, e, inclusive, colocar o fumegante, para tentar alguma coisa na partida. Vamos ver, vai depender do que essa expressão vem trazendo aí do topo do deck, já coloca dois marcadores aí no ovo, né, então, ele acha dois terrenos e outro ovo do topo, não era isso que ele queria achar agora, então, vem uma ótima mágica para ele nesse momento aí, para o Patrick, mas, não encontra outras mágicas, o Dan. Vai ficando um jogo meio estranho para ambos os lados, tá ligado? É, porque um só rampa, vai, o outro, ah, vou fazer aqui em tripa, então, ele vai achar várias coisas, não acha nada, vai. E aí, eles ficam nesse jogo meio estranho aqui. Esquisito, né, parece que ali, o Orelha vem ganhando meio que em borde, né, do Patrick, mas tem ali só três de vida, então fica difícil dar um all-in ali, para tentar matar o Patrick, mas agora vem o Goulos, e aí, meus amigos, esse Goulos aí deve vir para fechar esse jogo, né? Exatamente, aí, banidaço das mesas de Commander, o Goulos aí está para a mesa, e o, na volta, o Goulos pode fazer muita coisa, o Patrick eu acho uma carta muito boa, né, que é o Boi, o Boi consegue achar uma série de respostas, uma pena que é cinco manas para fazer tudo isso, e aquele ovo fumegante que o Patrick segurou na mão, para fingir que tinha alguma coisa, e às vezes dá um susto no Orelha, não acabou acontecendo, mas o Patrick acha o Charme, né, que é uma carta que consegue evoluir muito bem, então, o Orelha veio muito bem com o Goulos, o Patrick devolve também, fez o Boi, desenvolveu muito bem a mesa. Exatamente, mas agora, o Orelha tem aí o seu turno, a possibilidade de dar aquela cavada a mais, né, no deck, vai fazer isso com o Castelo de... Mas ele tá, ele tá, ele tá cavando ali muito, depois da Draw, né, eu vi que algumas vezes ele fez antes da Draw, e algumas vezes ele fez depois da Draw, tem algum, tem algum, alguma estratégia, algum sentido específico, nessa diferença, em fazer antes ou depois da Draw? Bom, antes da Draw é, é bem óbvio, né, é aquela ideia de, você preparar justamente a próxima carta, você vai comprar, aqui ele quis preparar o Goulos, ele podia ativar dois Goulos, mas ele quis preparar, ele quis cavar assim, deixar prontinho, justamente pra achar ultimato, e desenvolver bem, na dúvida o Goulos aqui vai ser tipo uma chuva, de um milhão de mágicas, e ele vai tentar vencer, meio que baseado nisso, então, tirando o Ovo Fumegante, já é uma ajuda boa, vamos ver aqui, que decisão isso colocou, colocou, então, a Fatal Push, uma cólera, e Narset de novo, vai tirar a Narset, não tá exatamente, com as melhores escolhas aqui, acho que a grande crítica, é esse tipo de lista, que o Oriya tá usando, é que ela não faz ultimato e comba, como o Deck fez muito no T2, ela gera um monte de card vantagem, e você meio que ganha a partir disso, então, quando o jogo dessa travada, o oponente meio que te acompanha, porque você, o Oriya não fez nada por alguns turnos, não comprou nada, o jogo ficou mais ou menos, e ele concede, porque nenhuma das opções parecia boa pra ele, então a gente vai para o nosso Game 2. meu amigo, que jogo, cara, que jogo, assim, nível alto, né, tipo, eu acho assim, até pra galera que tá começando a jogar agora, hoje já jogou um tempo, mas não joga num nível tão alto, assim, de competitividade, é, chega a ser um pouco estranho, ver o Oriya, é, concedendo, esse primeiro game, mas é realmente, talvez, por essa falta de encontrar, essa, essa finalização, é isso? Ele não tem mais nada, porque assim, ele tinha um gargarote, já foi, e beleza, ele tem golos, ele pode ficar ativando, mas, tipo, ele não vai achar nada, então, se ele não para o deck do Patrick, ele não faz mais nada, então, foi meio que, foi meio que essa questão, tipo, lembra muito aquela partida que o Patrick ganhou do Mateus, né, de Skye, foram todas as respostas, uma hora, foi tudo, e, não adianta matar criaturas, elas vão voltar também e tal, então, o Oriya falou, ah, o game 2, o game 3, eu consigo arrumar isso, porque ele tem, ah, os Typhons, né, ele pode trazer mais um gargarote, pode trazer tragui-tusk e tal, etc, então, ele preferiu ir para um game que era muito mais, ah, vencível do que esse game que não ia acontecer nada, e aí, por exemplo, ou o Fulmer 20 podia flipar, ou as Fênix iam ficar lá travadas, e uma hora iam ganhar um jogo, então, ele preferiu ir para essa outra linha, né, realmente, ou, aqueles turnos que ele não comprou nada, deram tempo suficiente para o Patrick voltar para a partida. É, fora que, lembrando, pessoal, nós temos também, nós estamos jogando naquele modo torneio, então, é um modo que a gente tem tempo, né, então, não é como se eles pudessem ficar aí a madrugada toda, tomando decisões, escolhendo o que querem, o que não querem, e torcendo por um, por uma finalização de jogo, porque tem tempo, então, acho que o Bruno fez bem ali, né, enxergou o, 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 algo que estava travando a sua estratégia, chegou que ele tinha um problema, e preferiu ir para o jogo 2, tem esse segundo game para tentar empatar o jogo, e levar para o terceiro game ainda, como o Dabem falou, tem as alternativas do, do sideboard dele, trazer mais ameaças, a gente viu que o potencial do deck ele tem, ele conseguiu dar uma segurada, conseguiu dar uma travada no Patrick, agora, acho que o que ele precisa trazer para o segundo game, é realmente encontrar um jeito de encaixar uma finalização desse jogo, né? O Bruno, ele comentou sobre esse deck comigo, né, e ele brincava que assim, é meio difícil ganhar o game 1 com o bando, porque às vezes o cara consegue voltar, o game 2 e o game 3 são bem mais fáceis, então, é, né, virou muito verdade essa frase aqui, e aí o Patrick está com essa mão na draw, é uma boa mão, então, consegue desenvolver bem esse jogo, o Patrick aposta muito em ovo fumegante, estou achando bem curioso isso, lembrando que se o Patrick ganhar e for para a final, ele vai jogar a terceira semana em sequência, então, o Patrickão aí já pagando umas pizzas, na conta do Arena Legend, se ele ganhar essa. É isso, e aí começa também a escrever uma história, né, mas olha aí, ele vai decidir botar o ovo para baixo, hein, botou o ovo para o fundo. Exatamente, mandou o ovo para baixo ali, né, isso no exército é suficiente para dispensa, e o Bruno vai tentando dar aquela acelerada de mana que ele tem que fazer, que nem a gente fala, né, tudo bem que a curva 5 dele já começa a ser mais importante, mas encaixa esse descarte, e lembrando, o descarte é muito bom contra o Fênix, sim, porque ele depende que as mágicas dele resolvam para o jogo evoluir, então, por exemplo, atrasar a pilhagem em final, é uma tática muito boa. Exatamente, muito bem encaixada, inclusive, porque essa pilhagem, ela muito provavelmente iria entrar nesse, talvez, nesse turno 2, ou você acha que ele ia setar essa pilhagem um pouco mais para frente, mas para de repente já trazer essa pilhagem já com outras duas mágicas, encaixar as duas Fênixes? Não, faria tudo no mesmo turno, ele não estava precisando cavar nada, e aí quando ele tivesse 3 manos, ou no terceiro turno mesmo, não achando o terreno, aí ele poderia ligar, né, para começar a cavar um monte de coisa, e voltar as Fênixes, né, e agora o Patricão vai preparando para setar, porque daí com o, com a canalizadora na mesa, ele pode fazer mais mágico, porque daí ele cavar um pouquinho mais, e etc, e etc. Perfeito, mas temos aqui um empurrão fatal do passe para cima do, do Eremita aí, não foi para cima da canalizadora, que é comum, a gente vê a galera tentando resolver esse canalizador o mais rápido possível, pode ser pela questão do poder do Eremita, que de repente porta num clock um pouco mais rápido? Na verdade a questão do Eremita lá é mais porque ele interage por uma mana com o Bruno, e ele não quer ser atrasado por uma carta como essa, ele entende a questão da canalizadora, do clock e tal, etc, além de que ela fica ajudando a cavar, mas ele não quer tomar esse uma mana counter, porque tudo que ele faz é tirando o empurrão fatal, descarte, é mais do que uma mana, então fica um fator de tempo muito, muito forte, e é justamente isso que ele está tentando evitar de qualquer maneira, né, faz bastante sentido essa jogada, ainda mais se ele tiver uma outra remoção para depois compensar. aqui o Patrick cavou, cavou, cavou ali nas primeiras cartas do topo do deck, e ficou, se viu ali um momento sem terrenos, né, mas em compensação veio essa expressão aí, e conseguiu achar dois terrenos, então pelo menos garante o drop de terrenos aí nesse no próximo turno, pelo lado da orelha, explorando o que sabe ali, né, trazendo mais terrenos, só que olha só, ali ele não rampou não, enrudar, pelo jeito que ele explorar ele foi para caçar terreno, para caçar mais terreno, pelo menos, né, mas só conseguiu jogar o terreno do turno mesmo, né. É, então ele não, ele devia estar com cinco terrenos, né, daí entra ele no sexto terreno, e por exemplo, se eu for ali duas epifanias, é, começaria a fazer as epifanias e tal, mas não está conseguindo evoluir, e isso é um problema sério para o deck do, do orelha, porque ele precisa de mana para fazer as mágicas, né, ele tem oito mágicas, tipo, que compram e fazem terreno da mão, fora os cultivados, então, ele quer rampar muito nesse deck, e isso não acontecendo, ele não está evoluindo o jogo, e, e é assim que, e essa é uma das maneiras que, que o Sultai perde muito, ele não evolui a partir de maneira alguma, enquanto que para o Patrick o jogo está bem tranquilo, ah, ele pode fazer, é, essa pilhagem, para jogar as Fenix fora, e só arrumar a mão dele, a mão dele ainda está meio estranha, assim, de plano de jogo, e só dar aquela arrumadinha, é exatamente o tipo de jogo que ele faz, porque ele consegue gerar essa vantagem, né, porque as cartas que ele está descartando são cartas que vão voltar, então para ele tudo bem, elas irem, elas irem embora, então o Patrickão vai, vai setando também o jogo com muita calma, mas esse turno pode vir alguma coisa importante exatamente o que vem, vem golos, Patrick, ah, precisava achar, né, alguma, alguma anulação, alguma coisa do tipo, e quando ele abriu para pegar a anulação, o golos apareceu, e pode ser já um desenvolvimento interessante para o jogo do Bruno Ramalho, vulgo orelha. Vulgo orelha, então vamos ver aqui, agora é turno do Patrick, essa canalizadora aí, precisa aprender a voar para continuar passando dano, continuar botando pressão para cima da orelha, só que esse golos aí, pode trazer muito problema para a vida do nosso Patrick, vamos ver agora, porque ele consegue encontrar um opt do topo aí, tem mais um terreno para fazer, só que o terreno que entra é virado, não é em pé, ah não, é o Sul for Falls, né, esse não é, é, eu confundi com o Spire Bluff, não, é o Sheik, mas Sheik Land não é uma Fast Land, né, meu Deus, são muitos, muitos termos em inglês, me desculpem, eu fui alfabetizado em inglês, eu sou tipo o filho da Xuxa, sabe, enfim, tô ligado, quem não vai para Dubai, né cara, é isso, exato, e aí tem a opção aí de fazer a pilhagem de novo do cemitério, mais um opt, então poderia trazer as duas Fênix agora do cemitério, vai preferir fazer primeiro o optar, jogando o terreno para baixo, encontrando um outro Arquimede do topo, mas agora o Rudá, e aí, vem para o plano de bater bastante dano agora, não, vai vir para o plano de ficar aberto para o counter, né, sim, tem um clock muito bom, não tem que, não tem porquê inventar moda, mas o Orelha, pelo jeito, não achou mais um terreno, né, para poder ativar o golos, e aí vai cair em cima desse counter, e agora, agora, se o Patrick fizer as kentrips, que ele já achou ali uma no topo, aí, aí, dá aquela azedada no pé do frango, porque daí ele volta duas coisas, lembrando que ele ainda tem uma pilhagem, precisa achar só basicamente uma mágica. Olha aí, tá no topo. É, exatamente, a iteration fica, então, teria que achar um terreno ou uma mágica, vamos ver o que essa iteration vai achar, já tem uma mágica no topo, explodiu, o Patrickão vai para a final, meu amigo. É isso, meus amigos.